O Corinthians passa fácil pelo adversário e fatura o título, confirma o título, o Santos endurece, tem chance de mudar a história, é o que a gente acompanha a partir de agora, a bola em jogo, pra você ligado na Globo. Com a saída do Santos, e o Santos tenta arrancar lá pelo lado direito com o Mattson, vai chegar perto da área, o Willian saiu no combate, ele faz o cruzamento, passou pelo Alessandro, sobrou no Kleber, ele bate pra fora. O Bandeira não deu mesmo o impedimento, vai pra Câmara do Escampeio, Mattson pelo time do Santos, bola pra dentro da área do Felipe, subiu e afastou o Christian, pega o rebote para o Henrique, saiu do Douglas, tocou pro Germano, posição normal de novo, cruzamento. Ah, posto do Alessandro, volta a bola, ainda tá viva dentro da área, Elias vai ficar com ela. Foi talvez a grande chance, com 14 minutos, ó, posição do Germano, o Alessandro podia dar condição, o Arnaldo daqui a pouco fala, era a chance do gol, foi a grande chance, né cara? Grande chance, né, saiu cara a cara, praticamente, vai lá. É o Neymar que vai tentando a jogada, tocou no Mattson, segurou o Paulo Henrique pela esquerda, pra não ficar impedido, não ficou, fez o cruzamento, bola pelo chão, Felipe! Foi de zagueiro, de carrinho no pé do Neymar e tirou. Mattson, limpou por dentro, vai arriscar um chute, Felipe pega firme. E o time do Corinthians sai pro jogo, o Dentinho recebe. Ficou no chão, queria a falta, a torcida do Corinthians também, o juiz não deu, o Santos responde, vem embora com o Mattson, botou na frente, bateu cruzado pro gol, ela passou! Sai pra marcá-lo o André, Luizinho tocou, desviou o Willian, bola sobrou no Cláudio Pereira, domina pela direita, faz o chute cruzado, Felipe! Ele vai embora, jogou pro Paulo Henrique, devolveu pro Fabiano, protegeu, tocou na frente, Cláudio Pereira tá impedido. Cláudio Pereira tá impedido. Vem jogando o time do Santos. Olha agora a posição é boa do Cláudio Pereira, sai o Felipe, penalidade máxima! Penalidade máxima, marca o árbitro, salve o Espíndola! Bola na frente, o torcedor do Santos se anima, o Cláudio Pereira tava em posição boa, e o pênalti Arnaldo! Pênalti, ele toca na bola e o Felipe com o braço, toca na perna dele. E aí, aí pênalti, porque ele é tocado pelo Felipe, e toma o cartão amarelo corretamente. O duelo é Cláudio Pereira contra o Felipe. O artilheiro contra o goleiro. O goleiro menos vazado do campeonato contra o artilheiro. Partiu Cláudio Pereira, pé direito na bola pro gol! Cleber Pereira do Santos! Bateu firme no canto direito, Felipe foi pro esquerdo, bola tem batida, bola pro fundo do gol! O artilheiro experiente sofreu o pênalti, pediu a bola, bateu, e o Santos abre o placar do Pacaembu! E ele achava que o Douglas tinha que ter tomado naquele lance anterior, entendeu? Olha que obra sobre o escanteio, a bola pra área, Fabiano Weller tentou a cabeçada, ainda tá viva dentro da área do Corinthians, Cláudio Pereira bateu o cruzado, Felipe! Isso é um time, isso é um furar e foi pro gol, não vem embora o time do Corinthians com o André, André tocou pro Dentinho, Dentinho dominou, rolou, boa bola pro André, chega batendo! Gol, André Santos do Corinthians! Ele tava jogando bem no campo de defesa, mas apareceu no ataque, esse é o corte do André! Gol, a bola grande, bola do Dentinho, André encheu o pé, pro fundo do gol! Diminui a tensão corintiana, dá uma quebrada naquela empolgação santista, André Santos camisa 27, três gols do Paulistão, tudo igual no Pacaembu! Gol, volta a bola pro time do Corinthians, Douglas, saiu do Germano, tocou no Ronaldo, virou, ficou de frente pro gol, tentou a arrancada, deu pro Douglas, a bola vai pra fora! Na hora dos jogos eliminatórios, o Corinthians tirou o seu pau, o Santos tirou o Palmeiras. Olha o Ronaldo, vai arriscado aí, bateu pro gol, o Fabio Costa veio quente a bola! Autoriza, salve o Espínola, vai pra cobrança de falta o time do Santos, partiu o Mattson, partiu o Paulo Henrique, bateu o Neymar! Passa perto do gol do Felipe! Corinthians e Santos tem mais 45 minutos pelo título paulista de 2009, bola em jogo pra você ligado na Globo! Tá rolando a bola pro segundo tempo, lançamento do Christian, lá pro lado direito, o Jorge Henrique! Ganhou, segurou, encara o Triguinho, faz o cruzamento, Fabiano Weller afasta! Vamos ver o Paulo Henrique fazendo a jogada, bolão pro KB Pereira, dominou! Quando dominou, ela escapou! Atenção do Roberto Bruno ali na entrada da área! Partiu o Christian, ameaçou na primeira, jogou na segunda, cabeçada do Jorge Henrique, Fábio Costa! Christian, boa bola na esquerda, fez chance o André, olhou pro gol, ameaçou o chute, tocou no Dentinho, Dentinho de novo pro André, trouxe pro pé direito, bateu pro gol, Fábio Costa! Triguinho afastou, pega o rebote Elias, vem pro apoio o Alessandro, jogou no Douglas, devolveu pro Alessandro, cruzamento pra área, foi, não! A bola passa por ele! E aí Brigou por ela e conseguiu recuperar pelo Santos Mattson, foi pra cima do Alessandro, chegou no fundo, faz o cruzamento, a bola desviada, Felipe! O goleiro menos vazado do campeonato único do Corinthians que participou de todos os jogos do ano, recupera a grande fase! Quase 38 minutos, o Corinthians vai tocando bola, o Santos tenta um lance pra fazer o segundo gol e, pelo menos, quebrar a invencibilidade! O Corinthians toca bem, foi o Ronaldo, falta do Domingos, vai ser expulso! Foi a Vila Belmiro, fez 3x1, chega o Pacaembu com este empate por 1x1, conquista pela 26ª vez o campeonato paulista de futebol, vai pedir a bola, salve o Espíndola, comemora o Ronaldo, comemora o Corinthians, campeão paulista de 2009! 26 vezes campeão paulista de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista!